Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, voltei aqui novamente para gravar uma aula diferente para vocês, tá bom gente? Uma aulinha super diferente e muito rapidinho, tá jóia? Hoje vou trabalhar aqui com um tecido para vocês verem, tá bom? Vai ser uns apliques em crochê, tá bom gente? E espero que vocês curtem esse vídeo, compartilhem, tá bom? E se inscrevam, né pessoal? Você aí que não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, tá bom? E compartilha gente e ative o sininho para você sempre receber as notificações do YouTube aí quando eu gravar um vídeo novo, ok? Espero que vocês gostem dessa aulinha, novidade para o canal, tá bom? É a primeira eu trabalhei que eu vou estar trabalhando com o tecido e vou fazer uns apliques aqui, gente, em crochê. Gente, então esse tecido aqui que eu vou estar usando hoje é um tecido que chama Oxford. Eu amo esse tecido aqui, eu uso muito aqui na minha casa porque é um tecido que quase não amarrota e fica assim bastante legal mesmo nas nossas cozinhas aí para fazer toalha de mesa, caminho de mesa, tá bom gente? Então hoje eu vou estar usando esse tecido aqui, tá joia? Eu já vou passar as medidas do meu para você, você faz aí o tamanho que você quiser. Vou precisar também, vou usar minha fita né, para fazer a medida, vou precisar de uma tesourinha e vou estar usando aqui pessoal essa agulha número 2 o indicado da linha Anne é 1,75, mas eu uso a 2, para mim é bom porque o meu ponto é bem apertado agora se você tiver um ponto mais largo, usa 1,75. Vou estar usando a linha branca na Anne, né gente? Que é ótimo, de ótima qualidade aí essa linha, eu uso muito nos meus trabalhos a cor então é 8001 branca, ok? Se você quiser fazer colorido também, os apliques fica a gosto, mas eu vou fazer tudo branquinho, eu achei que vai ficar muito delicado e eu gosto muito para minha cozinha. E também vou precisar da minha cola jeans, tá bom gente? Esse aqui é de ótima qualidade, é um produto aí que quando ele seca ele não solta, é muito bom, eu só uso essa cola aqui nos meus trabalhos. Então vamos lá gente, eu vou fazer o medir aqui para vocês desse trilho de mesa, o caminho de mesa, como vocês queiram falar aí. Então gente, o meu aqui, olha o meu aqui de largura ele deu 69 centímetros tá bom? Agora aqui de comprimento vou medir e já passo para vocês aqui gente, olha pessoal, de comprimento ele deu 1,48, tá bom? Mas aí você pode fazer a largura que você quiser e o comprimento que você quiser do seu trilho de mesa, tá bom gente? Então gente, vamos aqui agora começar aqui, é um caseadinho bem simplesinho, tá bom? Então aqui gente, acho que todas aí já fizeram o caseado, aqui nessa pontinha aqui eu vou fazer um ponto aqui antes, olha aqui, tá vendo? tá vendo? Furei aqui antes aqui aqui eu vou puxar essa linha certo? vou vir aqui e vou fazer o caseado olha, já fiz um ponto, né? agora eu vou fazer aqui gente, ó uma duas correntinhas certo? agora aqui, ó, tá vendo? sempre eu coloco um ponto aqui mas como que essa agulha aqui é difícil pra pra furar eu vou estar pegando uma agulha mais fina olha gente essa opção é excelente que você não sofre aqui pra furar, tá vendo? só pra você puxar essa linha aqui, ó tá vendo? olha olha lá, já puxei e agora você continua com a sua agulha normal mesmo que desmanchou, gente vamos fazer de novo então eu já fiz um ponto alto aqui aqui duas correntinhas aqui na onde que eu furei, ó olha olha lá eu busco a linha e vou fazer um ponto baixo agora eu vou fazer, gente, ó duas correntinhas uma uma duas nesse ponto aqui, ó nesse pezinho aqui desse ponto que a gente fez o primeiro busca a linha lá atrás busca a linha aqui atrás e a gente vai fazer um ponto baixo aqui, gente, eu fiquei com o Vzinho, tá vendo? e agora eu vou trabalhar duas correntinhas pulo um espacinho aqui e faço o meu outro caseado certo? olha e assim vai ser por toda a parte duas correntinhas dou um espacinho aqui e faço mais um caseado aí, gente, olha como tá ficando tá vendo? duas correntinhas dou um espacinho aqui e faço o meu caseado olha como que fica bonitinho então vai ser ele inteirinho desse jeito pessoal falei, vou gravar uma parte aqui pra eles entenderem depois eu vou casear todinho ele vocês fazem de vocês aí tá bom? então o acabamento dele aqui gente nessa parte do caseado vai ser todinho assim tá bom, pessoal? olha deixa sempre gente correr aqui a vontade tipo na hora que você fazer as duas correntinhas aqui, ó deixar a linha um pouco solta assim, ó pra ela subir legalzinha pra não não ficar atrás com problema aqui de ficar no caso dobrado porque daí fica feio o crochê tá bom? pessoal vou chegar ali pro outro ladinho ali que é o bico aqui, ó pra vocês entenderem mais essa parte pra fazer a virada cheguei aqui gente do outro ladinho aqui olha aqui, ó fiz o último caseado aqui aí eu venho com essa agulha mais fina aqui e furo aqui, ó ó o tecido ó, tá vendo? aí faz assim com a agulha ó o buraquinho fica maior aí você consegue colocar essa agulha aqui que o buraquinho já está feito olha facilita bastante viu pessoal e puxa e faço meu ponto baixo aqui eu faço duas correntinhas vem no mesmo lugar aqui gente, olha tá vendo? num buraquinho aqui desse daqui desse ponto alto aqui do último ponto alto e faço mas é um ponto alto né gente que eu estou falando mas na verdade é o caseado chama caseado tá bom? aí ficou a nossa viradinha assim tá vendo pessoal? então é só prestar atenção aí fazer certinho aqui né fazer aquele acabamentinho que pro crochê ficar fixo aqui faz as duas correntinhas e coloca um caseado junto com esse último caseado aqui aí já faz a voltinha agora aqui gente é duas correntinhas e um caseado duas correntinhas e um caseado nele todinho e as quatro laterais vai ser assim igual eu expliquei aqui essa viradinha tá bom pessoal? vou fazer aqui nele todo e já volto pessoal olha aqui como ficou o caseado tá bom? aqui já terminei arrematei e agora gente essa parte aqui limpecido aqui que a gente ia trabalhar aqui já tá pronta agora a gente vai trabalhar com os apliques tá bom? tá bom gente? vamos fazer as flor as folhinhas e o cabinho da flor pessoal vamos começar fazer a florzinha é uma flor gente bem simples tá bom? então vamos começar aqui gente olha com o anel mágico né pessoal fazer aqui um anel mágico subir três correntinhas e aqui dentro do anel mágico vamos colocar dezesseis pontos altos com as correntinhas eu tenho dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis né pessoal olha ficou assim agora aqui né gente vamos fechar o nosso anel mágico aqui agora gente ó conta um um dois na terceira você coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo certo pessoal tá ficando assim agora gente vamos subir aqui quatro correntinhas um dois três quatro vou pular um aqui gente ó e vou fazer no próximo um ponto baixo novamente um dois três três quatro vou pular um no próximo um ponto baixo sempre pulando um aqui embaixo de base tá gente eu vou ter que ficar gente com oito argolinhas dessa oito aqui eu tenho duas uma duas três quatro correntinhas correntinhas pulo um próximo um ponto baixo um dois três quatro correntinhas pulo um de base no próximo ponto baixo então gente oito correntinhas oito argolinhas tá bom pessoal cheguei aqui no final aqui coloca aqui nesse primeiro ponto baixo aqui onde nós iniciamos as correntinhas faz um ponto baixíssimo aqui dentro gente vamos colocar um ponto baixo da primeira argola dou uma laçada e vou fazer aqui gente olha seis pontos altos um dois três quatro altos cinco seis dentro da argola ainda gente vamos colocar aqui dentro um ponto baixo passando para a próxima argola um ponto baixo dou uma laçada aqui dentro seis pontos altos um dois três quatro cinco e agora seis dentro aqui dessa argola ainda a gente terminou seis pontos altos um ponto baixo na próxima argola um ponto baixo dou uma laçada e vamos fazer seis pontos altos aqui dentro da argola um dois três quatro cinco e agora seis tá bom e aqui gente ainda dentro da argola um ponto baixo então pessoal vamos ter oito pétalas né aqui eu já fiz uma duas três e falta completar o restante aqui das oito tá bom vou terminar aqui e já volto gente olha ficou assim a nossa florzinha olha que bonitinho aqui eu já fiz os seis pontos altos aqui né do final aqui e aqui dentro eu vou colocar um ponto baixo aí coloca aqui gente ó aqui a gente tem um ponto baixo aqui né deixa eu colocar direitinho pra focar bem ó um ponto baixo aqui coloca aqui a agulha e faz um ponto baixíssimo certo aí ficou assim agora a gente já pode cortar a nossa linha depois a gente vai fazendo os arremates então pessoal aqui cortar a linha faz aqui uma correntinha né gente aperta aqui ó depois é só colocar essa linha pra trás aqui passar pra trás e dar um nozinho com essa outra aqui tá bom quem preferir gente essa linha aqui pode estar usando pra colocar uma pérola aqui os meus eu não vou colocar as minhas flores não vai ter pérola mas se você quiser colocar uma perolinha branca aqui fica muito lindo também então pessoal eu vou precisar seis flores dessa daqui pra cada lado do trilho de mesa tá bom seis para um lado e seis para o outro então vai ser doze flores agora pessoal a gente vai aprender fazer as folhinhas tá bom cada flor dessa daqui vai ter eu vou precisar de duas folhinhas para o cabinho dela que eu vou fazer o cabinho também embaixo tá bom então lembrando que no total a gente vai ter que ter doze flor dessa daqui eu né gente no caso por caso da largura do meu do meu trilho de mesa porque ele é bem largo né já passei aí as medidas mas daí você vai medir os seus aí o tamanho que você quer pra ver o tanto de flor que você vai precisar tá jóia agora gente vamos estar aprendendo a fazer as folhinhas então aqui eu vou dar a minha laçada inicial aqui e aqui eu vou estar fazendo gente olha oito correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito aqui gente ó na segunda correntinha eu vou fazer um ponto baixo dou uma laçada na próxima correntinha eu vou fazer meio ponto alto na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto até agora o final que vai ser no caso aqui olha aqui eu já tenho dois pontos altos né gente dois três e agora quatro pontos altos essa folhinha é somente desse jeitinho aqui gente olha tá vendo então eu vou precisar pra cada galinho da flor eu vou precisar de duas folhinhas dessa daqui iguais aqui eu já posso cortar e aqui fazer o nosso arremate aqui né gente depois a gente vai estar colocando essas linhas aqui pra trás depois vai colar tá bom gente fica muito bonitinha essa polinha então vou fazer mais uma aqui com vocês gente ó vou dar nossa laçada inicial e vou fazer oito correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito aqui na segunda correntinha um ponto baixo dá uma laçada na próxima correntinha aqui meio ponto alto e as demais os nossos pontos altos até ali no final então gente é muito fácil né gente muito mesmo essa folhinha aqui fica muito delicadinha por causa que é na linha cleia né pessoal aí gente a outra folhinha tá vendo e aqui eu já posso estar cortando e fazendo o nosso arremate aí tá bom depois a gente passa as linhas pra trás e cola aí pessoal como que fica essas nossas folhinhas tá bom então em cada flor eu vou precisar de duas folhinhas cada flor porque vai ter a flor né no caso a flor aí eu vou ter um talinho aqui que eu vou fazer agora ensinando vocês depois eu vou colocar essas folhinhas aqui no talinho vai ficar muito bonitinho gente então é isso pessoal agora eu vou ensinar o talinho pra vocês pra colocar na flor pessoal sobre o talo da flor como que essa linha aqui é uma linha muito fina eu vou fazer com duas linhas dessas que eu acho que vai ficar melhor até na hora de colar vai ficar mais grossinha né a linha e vai ficar legal pra gente fazer a colagem com a cola jeans tá bom então gente pra quem não sabe olha essa linha que saiu aqui de dentro aí do lado de fora aqui ó tem outra linha tá bom então eu puxei uma aqui de dentro e uma de fora do novelo aí eu vou juntar as duas aqui pessoal dá certinho viu gente olha junto as duas aqui aí 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 a linha vai desenrolando assim ó tá vendo ó vai desenrolando assim então pessoal eu vou precisar agora fazendo com essas duas linhas aí se você quiser fazer com uma linha só fica a gosto aí mas eu achei melhor duas linhas tá bom então aqui a gente vai fazer a nossa laçada inicial e agora fiz a laçada inicial e vou estar fazendo aqui 50 correntinhas então bora lá gente olha pega certinho se você achar que a sua agulha aí é muito fina pega uma agulha um pouquinho mais grossa né pessoal pra fazer com as duas linhas tá bom não tem problema nenhum então vamos fazer gente aqui ó uma né eu já fiz agora duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte 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 duas vinte três vinte quatro vinte cinco vinte seis vinte sete vinte oito vinte nove trinta vai puxando pessoal olha dá certinho trinta 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 Aí pessoal, olha Ficou bem firminho, tá vendo? Tá certinho Aqui eu já posso cortar Então pessoal, eu vou precisar Aqui eu passo uma laçadinha e puxo Depois é só colocar essa linha pra trás e pular Tá bom pessoal? Gente, então, como que eu tenho aí Seis flores de cada lado Eu vou precisar de seis talinhos desse daqui Pra cada lado Então no meu caso aqui eu vou ter que fazer doze desse daqui Aí de vocês, vocês contam aí quantas flores vai ter Aí vocês vão saber quantos talinhos esse daqui vão precisar Tá bom? Então eu vou fazer os meus aqui, gente Na hora da colagem, da montagem certinho Eu vou voltar com vocês Tá bom pessoal? Oi gente, voltei aqui com vocês Olha que bonitinho que ficou as nossas florzinhas Tá vendo gente? Olha aqui está As nossas folhinhas Tá bom? Pessoal, uma dica aí E aqui estão os nossos talinhos No caso das flores Olha Uma dica aí, gente Que eu achei legal Que eu faço sempre aqui É Quando você termina de fazer Essas florzinhas, né gente Esses apliques aí Você pega e vai lá E liga o ferro de passar roupa E passa Pra ficar tudo certinho assim, olha Aí na hora de colar, né pessoal Fica muito mais fácil Ela fica abertinha Certinho, olha Não tem como dar errado Tá bom gente? Então ficou assim, olha As nossas florzinhas Agora a gente vai começar A parte de colar Vamos colar certinho Eu vou explicar tudo pra vocês Ô gente Então Aqui as medidas Minhas aqui De uma flor na outra Deu três dedos Tá bom? Três assim Coloca a florzinha Três Uma florzinha E vai medindo assim Com o dedo Tá bom? Se você quiser medir Com a fita métrica Porque tudo depende, né gente A largura do seu pano aí Então o meu Vou começar aqui Com três E depois aqui Vou pôr essa florzinha Depois mais três dedos A florzinha Mede mais três dedos Vou fazer até o final Que vai dar certinho Tá bom? Então pessoal Essa florzinha aqui Ela vai ficar Não vou colar ela aqui inteira Eu vou colar ela Aqui pessoal Eu vou colocar ela Mais ou menos Aqui no meio Tá vendo? No meio Pra ficar metade Pra lá E metade Pregada aqui no tecido Tá bom? Colada no tecido Então bora lá Gente Então eu não vou precisar De passar cola Nela inteira Eu vou passar somente Numa metade Pra baixo Tá bom gente? Então vamos lá Gente Ó Vou usar essa cola Aqui igual eu falei Pra vocês É muito boa Mesmo Ela é ótima Né gente? Então vamos lá Gente Na metade Da flor Só Tá? Se ela tem Oito pétalas Você vai passar Em quatro pétalas Aí Esse tanto aqui Já tá de bom Tamanho Gente Olha Tá ótimo Esse tanto aqui Então vou medir Aqui meus três dedos E aqui Eu vou posicionar Ela E vou Colocar aqui No lugar Que eu passei Agora Já em seguida Gente Daí aperta Aqui Pessoal Vai apertando Agora Gente Antes dela Colar Totalmente Eu já Vou estar Passando Também Nesse cordão Aqui De correntinhas Tá bom? Vê aí O lado Direito Que tem Esse lado Direito E tem O avesso Olha Então a gente Vai colar Do lado Do avesso Do crochê Tá bom? Então aqui Gente É só Passar Aqui Olha No cordão Todo Aqui O segredo É passar Bastante Cola Gente Isso Agora Esse cordão Ele vai vir aqui No meio Da flor Tem que ficar No meio Gente Aí você Vê certinho Aí O meio Dela Tá bom? Posiciona Certinho E aqui Ó Aqui De baixo Aqui Ergue uma pétala E prega Assim Ó Vai ficar Um acabamentinho Bem legal E tenta Fazer o mais Retinho Possível Gente Olha Tá vendo? Então aqui É o cabinho Da nossa flor E vai apertando Assim Gente Ó Porque ela Seca Tenta Colar Bem certinho Porque depois Não pode tirar Do lugar Gente Se não Estraga o tecido Então é isso aí Pessoal Olha Agora A gente já vai colar As florzinhas Nela Então eu quero Eu quero colar Aqui gente Uma florzinha Mais em cima E uma Uma folhinha Né gente Uma folhinha Mais em cima E outra folhinha Aqui mais embaixo Olha Vai ficar bem Bonitinho Assim gente Olha Que fofura Gente Vai ficar muito Lindinho Né Então A nossa folhinha Também Tem um lado direito E o lado Do avesso Pessoal Ai meu Meu dedo Tudo cheio de cola Gente Não repara não Agora Gente Então pega o lado Do avesso E a gente Vai estar passando Cola Bastante cola Aqui Pessoal Tá vendo Bastante cola Aqui Aí você Mede Aí do seu Gosto Aí A altura Que você Quiser Aí eu Gostei Dessa altura Aqui Olha Pega Aqui Coloca Essa A folhinha Aqui Bem rente Do cabinho Da flor Aqui Ó Ó Que daí Fica um acabamento Bem pertinho Aqui Fica bonitinho E aperta Gente Aperta Vai apertando Assim Sempre dá uma apertada Lá na flor Novamente Aqui onde você Acabou de colar Sempre faz isso Dá uns Dez minutinhos Faz a mesma Coisa Porque daí Ela fixa Mesmo Ela não Vai sair Gente Não sai Agora Essa outra Aqui Também Do lado Do avesso Né Sempre Olhando Gente Tem o direito E tem o avesso Aí do crochê Vai ficar bem bonito Os acabamentos Sempre do lado Do avesso Quando corta a linha Esconde a linha Né pessoal Aí Agora Aqui Gente Ó Pode medir Tipo uns Três dedos Aqui E já colar Outra aqui Também Bem rente Viu pessoal Bem rente Aqui Ó Ó Do cabinho Da flor Pra ficar Bem bonitinho Tá bom Tenta fazer Certinho Porque não Tem como Tirar Depois Pra consertar Então Gente Olha o resultado Que lindeza Vocês Estão gostando Pessoal Eu achei Que é uma Novidade Aí É uma Coisinha Muito simples De fazer Mas Traz Aí Uma Beleza Né Gente Uma Uma Coisa Diferente Aí Pra nossas Peças Uma Plique Olha Gente Que fofura Aí Gente É isso Agora Vamos Pra Próxima Flor Aqui Eu vou Medir Os três Dedos Aqui Né Pessoal Aqui Ó Mais ou Menos Aqui A outra Flor Só Na Metade Também Pra Sobrar Lá Que É o Bico Do Nosso Trilho De Mesa Né Pessoal Então Gente Aqui Vamos Lá Novamente Vamos Passar Na Metade Da Flor Nas Quatro Pétalas Pra Abaixo Né No Meio Da Flor Sempre Passando Também Olha Que Ai Eu Achei Muito Bonitinho Isso Gente Achei Muito Fofo E Se Você Quiser Fazer Colorido Também Pode Tá Bom Ai Pessoal Passei Também Só Na Metade Da Flor Vou Medir Aqui Novamente Três Dedos E Aqui Ó Tudo Igual Zinho Essa Daqui Tá Pessoal Ai Aqui Eu Já Eu Já Vou Colocar O Cabinho Também Né Pessoal Aproveitando Que Ela Seca Ali Porque Tem Que Colocar De Baixo Da De Baixo Da Pétala Né Pra Ficar Um Acabamento Aqui Legal Fazer Mais Essa Com Vocês Gente Depois Não Tem Necessidade De Gravar Tudo Né Aí Quando Eu Tiver Com Ele Prontinho As Duas Partes Eu Volto Vai Ter Fotos Né Pessoal Vai Ter Fotos Eu Vou Gravar Também Tipo Um Vídeo Assim Do Trilho De Mesa Pronto Tá Bom Pessoal Porque Aqui Eu Já Vou Terminando A Nossa Aulinha Aí Vocês Fala No Comentário Se Gostaram Tá Bom Se Vocês Conseguiram Fazer Viu Gente Aí Pessoal Novamente Gente Ó Embaixo Da pétala Aqui Coloca Tudo Retinho Gente Tenta Colocar O Mais Reto Possível Olha E Vem Fazendo Assim Com a Mão Cueta Gente E Ela Vai Secando Olha Pessoal Que Está Ficando Tá Bom Dá Certe Gente Olha Agora Vamos Colar As Duas Folhinhas Depois Eu Vou Deixar Vocês Fazerem Aí Eu Vou Terminar O Filho De Mesa Aqui Tá Bom Gente Depois Vocês Vão Ver Ele Aí No Início Do Vídeo Fotos Vídeo Dele Que Eu Vou Filmar Ele Tá Bom Tenta Colocar Pessoal Tudo Da Mesma Altura Olha Aqui Tá Vendo Colocar Outra Folhinha Aqui Ó Pra Ficar Tudo Retinho Bonitinho Ó Ó Sempre Aqui Bem Pertinho Aqui Tá Pessoal Da Do Talim Da Da Flor Pra Ficar Bem Bonitinho Vamos Fazer Com Carinho Com Amor Gente Que Fica Mais Bonitinho Gente Tudo Com Atenção Ó Do Lado Do Avesso Coloca A Cola Tá Sempre Olha O Seu Crochê Está Do Lado Do Avesso Pra Fazer A Colagem Aqui Pessoal Olha Aqui O Outro Aqui Né O Outro Nós Vamos Colocar Aqui Ó Certo Sempre Pertinho Pertinho Do Talim Aqui Gente Então É Isso Aí Gente É Desse Jeito Que Vai Ficar Nossas Flores Eu Vou Terminar Ele Tá Bom Espero Que Vocês Gostou Desse Vídeo Tá Bom Gente Vou Ficando Por Aqui Então Depois Eu Vou Deixar Certinho As Fotos E A Filmagem Dele Fica Com Deus Deus Abençoe A Todos Fiquei Muito Feliz De Você Estar Assistindo Até Esse Presente Momento Tá Bom Continue Comigo Nos Vídeo E Até O Próximo Vídeo Um Abraço A Todos Fica Com Deus Beijão Gente Compartilhe Dá like Deixa um joinha Pra nós Tá Bom Beijão Tchau Gente Tchau Tchau Tchau